Olá pessoal, eu sou o Cleber da Barandiscos e hoje estou aqui de uma forma um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aí no Facebook e no Youtube porque hoje é um dia diferente, hoje eu não vou mostrar peixes acredita? Pois é, a Barandiscos está fazendo um vídeo e não vai mostrar peixe, impressionante isso por quê? Porque hoje eu vou falar a respeito do terceiro encontro de amigos da Barandiscos caro amigo, faça um esforço e venha participar conosco desse terceiro encontro de amigos da Barandiscos eu posso lhe garantir que será imperdível, sabe por quê? Vou te dar alguns exemplos você já ouviu falar em raio-x em peixe? Não? ultrassonografia em peixe? Também não de medicina ortomolecular em peixe já? Também não? Pois é se você participar do terceiro encontro de amigos da Barandiscos você terá a oportunidade de assistir uma palestra com a doutora Laura que é médica veterinária do Aquário de São Paulo Aquário de São Paulo todo mundo já ouviu falar, concorda? Certo? a doutora Laura é médica veterinária do Aquário de São Paulo ela vai trazer para nós, posso até falar em primeira mão, vou dizer assim tratamentos alternativos, né? e forma de diagnósticos alternativos em peixes ornamentais poxa Clara, mas eu vou poder levar meu peixe no veterinário? Vai, por que não? nós precisamos quebrar esse esse mito, né? de que peixe é diferente de cachorro e gato né? gato você pega e pia lá embaixo do braço põe no carro, vai até o veterinário faz raio-x, faz ultrassom faz exame de sangue, faz não sei o que lá descobre o que o cachorro ou gato tem compra o remédio certo para a doença o problema que ele está sofrendo naquele momento e você resolve o problema do seu gato, do seu cachorro com peixe ornamental também vai dar para fazer isso tá? é lógico que de uma forma um pouco diferente não vai dar para pegar e pia embaixo do braço e sair com o peixe mas existe a possibilidade tanto de você levar o seu peixe a uma clínica veterinária como a clínica veterinária vira até você também né? então, meu venha assistir a palestra da doutora Laura médico veterinário do Aquário de São Paulo repito sobre doenças e possíveis tratamentos em peixes ornamentais cara, é revolucionário no mínimo, né? nós estamos acostumados a diagnosticar nossos peixes como? no visual não é? graças a Deus o disco ele tem uma área corporal grande né? então fica mais fácil identificar as doenças que acometem os nossos peixes mas nem sempre o nosso diagnóstico é certeiro né? e o que eu vejo muito hoje sabe? eu costumo falar isso para o pessoal que vem aqui é que isso eu me incluo essa também viu, querido? é que a gente acaba tratando uma dor de cabeça com remédio para dor de barriga não vai funcionar, cara não vai funcionar porra aí, tudo bem a gente não sabe exatamente o que o peixe tem o que normalmente se faz bactericida parasiticida fungicida metronidazol tetraciclina faz aquele aquela salada joga ele no aquário faz o sinal da cruz e reza o peixe sobreviver a essa overdose de medicamentos, né? então hoje já existe a possibilidade da gente não estar cometendo tantos erros né? porque eu tenho certeza, cara que boa parte dos peixes que acabam vindo a óbito morrendo nas casas dos clientes é por falta de conhecimento infelizmente e eu não estou dizendo que eu conheça não porque também às vezes percam os peixinhos aqui outros ali, né? porque você acaba hoje ainda mais com a qualidade da água que está vindo sabe? é muito fácil do peixe contrair alguma alguma doença nos nossos aquários então vem ao nosso encontro no dia 7 de dezembro das 8 da manhã às 13 horas né? a 1 da tarde eu resolvi fazer esse encontro meio período só porque eu entendo eu entendo que domingo é um dia que a gente tem pra passear com a família pra sair com a esposa pra levar as filhas ao cinema e etc e tal e eu sei que não dá pra o pessoal às vezes reservar o domingo inteiro pra gente ficar falando a respeito de peixe é lógico que eu adoraria e sei que muitos adorariam também isso mas existem outros compromissos que nós temos que cumprir aí e acabei possibilitando a gente então eu reduzi um pouco o tempo desse encontro então é das 8 da manhã a 1 da tarde dá pra fazer muita coisa ainda depois disso pra que todos vocês possam vir participar então se você é de São Paulo se você é aqui no interior Caila faça uma forcinha venha venha que você eu tenho certeza que você vai se surpreender com a palestra da doutora Laura né? fora a palestra da doutora Laura que está totalmente relacionado com doenças e bem-estar dos peixes está a questão da alimentação né? alimentação é um negócio meio complicado né? muita gente gosta de variar tem gente que dá uma ração desde que o peixe chegou lá na casa dele né? eu costumo dizer pra todo mundo aqui não tenho o menor problema em falar isso eu não vou cuspir no prato que eu comi muitos anos né? mas até outro dia 3, 4 anos atrás talvez nós tínhamos apenas uma ração uma ração importada que era de confiança pra dar pros nossos acaradiscos eu lembro uma época que acabou a ração não veio importação mais com 6 meses sem vir nada de importação dessa ração nossa nós fomos desesperados porque não tinha outra cara não tinha você não tinha opção né? só que hoje hoje é coisa um pouco diferente né? hoje nós temos uma gama enorme de rações cada uma com as suas propriedades pra oferecer aos nossos discos né? quem vem falar a respeito de alimentação e qualidade de água é nada mais nada menos que o meu amigo Rodrigo Peralta ele é dono da Tropical aqui no Brasil e é a pessoa que importa as rações da Tropical lá da Polônia né? a Tropical eu posso falar pra vocês porque eu uso né? eu uso com meus peixes e a gente pode posso falar pra vocês com certeza que é uma das melhores rações para caradiscos no mundo tá? tanto pela diversidade das rações quanto pela qualidade dos ingredientes que são utilizados na fabricação das rações a gente acaba se apegando muito a uma ração só e na verdade isso é um tremendo pecado que a gente comete com nossos peixes por quê? é simples cara eu também costumo falar isso muito pro pessoal que vem aqui comece a olhar o peixe como você olha pra você né? você vai conseguir entender melhor o peixe se você fizer dessa forma por exemplo no seu almoço no jantar ou até mesmo no café da manhã você come apenas um tipo de alimento? não né? você come só arroz por exemplo no almoço? não come só carne no almoço? também não ou só feijão? ou só salada? também não né? o que que nós fazemos? um mix de comida né? um mix de arroz feijão carne um legume uma verdura uma né? uma salada e com isso nós conseguimos aproveitar o nosso corpo consegue aproveitar o que há de melhor em cada alimento né? a proteína o carboidrato e as fibras e etc 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 então da mesma forma você deve pensar com o seu animal com o seu peixe né? por que ele vai comer só aquela ração meu amigo? por quê? ah, porque é a melhor não ela é a melhor sim ela é boa pra caramba só que existem outras complementares né? então o Rodrigo virá pra falar e ele vai falar com propriedade porque ele conhece ele é o importador da ração ele conhece desde o processo de fabricação da ração lá na Polônia até a sua distribuição aqui no Brasil e ele vai falar de cada uma delas quais são os benefícios que cada uma delas pode trazer para os nossos acaradiscos então aproveite venha participar desse terceiro encontro que você não vai se arrepender posso garantir pra vocês fora isso fora alimentação que também está relacionado com doença lá na doutora Laura está a qualidade de água meu não é novidade pra ninguém nesse Brasil que São Paulo está passando pela região sudeste em geral está passando pela maior crise de água de todos os tempos graças a Deus hoje choveu da burra aqui em São Paulo ontem também choveu bastante e até a gente já viu hoje na reportagem que o nível deu uma subidinha mas meu falta muita água cair nesse céu aí pra poder voltar à normalidade nós mesmos aqui na Baleia disso todo mundo sabe que aqui a gente não trabalha com biologia então nossa água é renovada diariamente e é nítido é nítido às vezes você fazer uma troca de água achando que achando que está colocando água de boa qualidade dentro do aquário e na verdade a água que está entrando está pior do que a água que saiu então isso não resolve concorda? existem produtos hoje que são próprios para o condicionamento de água então qualidade de água e alimentação você vai ter já uma boa parte né em boa parte você vai conseguir inibir que seu peixe fique doente concorda? a prevenção ainda é o melhor remédio já diz o velho ditado é muito melhor prevenir do que remediar certo? então a prevenção vem desde alimentação que você dá ou se você tem um peixe saudável um peixe bem alimentado como peixe gordo hein meu peixe gordo é outra história gordo tem pressão alta tem ataque cardíaco tem diabetes tem um monte de coisa então não confunda uma coisa com a outra peixe saudável né você tendo você tendo uma melhor alimentação equilibrada você vai ter um peixe saudável você tendo água de boa qualidade você vai ter um peixe saudável um peixe saudável ele mesmo vai fazer vai criar anticorpos pra resistir as doenças que existem no aquário todo aquário tem bactéria todo aquário tem parasita todo aquário tem protozoário todo aquário tem íctil entendeu? o que determina se o peixe vai ficar doente ou não é a qualidade da água qualidade da alimentação consequentemente a resistência do animal se ele está bem ele tem resistência ele não pega a doença volta a falar igualzinho a gente se você está com a sua imunidade alta você não fica gripado pensa nisso se você está com a imunidade baixa volta a tomar um sereninho que já vai ficar gripado com certeza não é verdade? então vem aqui para o terceiro encontro de amigos da Balea Discos e assista além da palestra da professora Laura médico-teridário do aquário de São Paulo a palestra também do Rodrigo Peralta da Tropical e ainda de quebra eu ainda vou falar um pouquinho para vocês lá a respeito da minha experiência lá na floresta amazônica ao lado do meu grande amigo Vitor Hugo Quaresma dona da Santarém Discos a maior exportadora de acaradiscos do mundo você pode ter certeza disso e eu vou contar para vocês eu separei muitas fotos eu separei vídeos e vou mostrar para vocês o que nós passamos lá na floresta amazônica lá na cidade de Santarém de onde nós partimos fique bem claro isso nós fomos muito lá para dentro no meio da floresta mesmo para descobrir de onde os discos selvagens vêm cara eu posso garantir que foi uma experiência única a minha concepção hoje a respeito do acaradiscos mudou o negócio assim mil por cento aquele peixinho que a gente sempre imaginou que é ah o peixe é frágil ele não sei meu você não acredita o que os peixes na selva na floresta passam do que que eles tem que fugir né de como é que fica um acaradisco atacado por isso cara dá uma olhada nisso aqui ó é o dia inteiro fugindo disso você acredita? né isso tem muito lá vocês sabem o que é isso né não preciso nem falar isso aqui é uma piranha e isso daqui cara é o que acaba com os acaradiscos lá pode ter certeza não é o homem não não é o homem não porque o que a gente consegue coletar lá é uma porção mínima do que existe lá agora as dificuldades que o acaradisco selvagem encontra na natureza meu amigo não chega nem perto do que do que os nossos espaços dentro dos nossos aquários sabe dentro dos nossos aquários é sabe cachorro de madame são os nossos discos perto dos discos selvagens então eu vou falar um pouquinho sobre nossa experiência lá vou falar também da expedição Marandiscos que está programada para o dia 15 de janeiro né no dia 15 de janeiro ao dia 22 de janeiro nós faremos a primeira expedição com clientes né com pessoas normais para a região amazônica e nessa nessa expedição poxa serão cinco mergulhos né com diversos tipos de peixe entre eles os acaradiscos né vamos para um rio eu falei com o Vitor essa semana com o Vitor Hugo nós vamos para um rio que tem água cristalina pensa no 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 igarapé com água cristalina e nós vamos andar no meio andar porque lá a água bate no joelho né e você imagina um cardume de 500 discos à sua volta imagina ó que loucura que é o negócio cara então faça uma forcinha também é mande um e-mail para mim varandiscos arroba gmail ponto com eu passo todas as informações que você quiser a respeito de preço forma de pagamento todo o roteiro né são são seis dias lá em Santarém são oito dias de viagem um dia indo outro dia voltando né porque avião faz escala em um monte de lugar enfim e seis dias lá é visitando comunidades conhecendo os ribeirinhos vendo como os peixes são acomodados vendo como os peixes são selecionados né que é a parte mais importante né aquilo que eu estou te falando vocês imaginam que chega lá passa a redinha pega o disco bota no saco e manda pra São Paulo não legal não é assim não não é assim não o buraco é bem mais embaixo sabe é pra vocês terem uma ideia quando eu estive lá tinha perto de 700 discos coletados perto de 700 discos coletados foram aproveitados assim foram selecionados 149 porra meu e o resto botou tudo pro rio cara soltou tudo de novo por quê tá aqui ó por quê faltava rabo faltava dorsal faltava olho faltava pedaço e assim por diante então você tem essa oportunidade também então venha pro encontro que lá eu vou falar mais ainda a respeito e você vai se empolgar mais ainda porque o negócio é fantástico fora que a natureza a natureza lá é diferente daqui de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro diferente do Sul né a coisa lá é bruta cara né quem acha que estar em contato com a natureza é ir no parque de Biracuera é ir até a praia é ir até um sítio ou uma chacra cara você não tem ideia do que é a natureza nós vamos estar no meio da natureza né e uma coisa que eu disse e repito lembre-se lá você não é você não está no topo da cadeira alimentar é meu amigo o bicho pega lá viu meu o negócio é é feio mas é muito legal muito legal mesmo então meus filhos façam uma forcinha venham participar conosco no terceiro encontro de amigos da Vale de Discos eu nem falei ainda mas pô eu acho que nem preciso falar isso vamos ter muitos sorteios muitos sorteios né todo mundo que está fazendo a inscrição já está recebendo a Natal já está mandando por e-mail a sua inscrição e no rodapé da inscrição tem o cupom que você vai recortar vai destacar lá é vai imprimir destacar e vai trazer no dia do terceiro encontro e vai ser colocado numa urna então para o pessoal que participar do encontro cara quase que garantido um sorteio para cada um porque é muita coisa que nós vamos sortear lá bastante coisa mesmo o Rodrigo eu já falei com ele e ele garantiu que nós não vamos ficar sem sorteios de muitos produtos né entre eles rações condicionadores que até filtro filtro UV câncer essas coisas todas vão ser sorteadas lá no terceiro encontro de amigos da Barandiscos né e lógico você comprando o seu cupom você está juntando comprando a sua inscrição desculpa em nosso site você também está juntando para participar da campanha natal premiada da Barandiscos né então uma coisa liga a outra meu querido você participou do terceiro encontro você gastou aqui na Barandiscos você já ganha cupom também para participar do natal premiado do Barandiscos que esse ano também vai arrebentar hein meu olha cara eu estou até com medo vai ter muita coisa para sortear para vocês fora isso no dia do encontro já combinei com o Rodrigo também lá na Tropical para o dia do encontro no local do encontro nós vamos ter um stand lá com os produtos da Tropical da My Club Lift e de outras marcas lá com preços com até olha só isso até 40% de desconto meu porra é coisa pra caramba velho então aproveite venha venha nosso encontro você concorre a prêmios você vai aprender muito com a doutora Laura vai aprender muito com o Rodrigo Peralta vai participar de sorteios vai ter a chance de comprar produtos com preços super em conta e ainda participar do sorteio do natal premiado da Barandiscos meu amigo quer mais? pelo amor de Deus né falta só você vir pra cá então entre em nosso site www.barandiscos.com.br no menu esquerdo lá do no site você vai encontrar lá inscrição terceiro encontro de amigos da Barandiscos clica lá faça a sua inscrição que você não vai se arrepender pode ter certeza disso eu conto com você eu conto com você no dia 7 de dezembro das 8 às 13 horas né uma hora da tarde aqui do lado da Barandiscos pra quem já veio ou quem não conhece ainda é aqui do lado da Barandiscos que é 200 metros da Barandiscos é no clube de funcionários da Cerco um local super agradável muito bacana e eu conto com a presença de vocês lá beleza é isso aí galera um grande abraço a todos vocês e até o dia 7 hein abração valeu